Eu recebi uma caixa aqui do Clube Box, que é uma caixa que mistura cinema com literatura. Vamos abrir ela junto? Eu sou o Caio de Aquino e você está na sessão comentada. Se você ainda não conhece o canal, eu estou por aqui toda semana comentando sobre os últimos lançamentos do cinema e também, às vezes, com vídeos especiais, como esse do Clube Box. Então se inscreve aí no canal e ativa as notificações para ficar sempre por dentro dos vídeos novos, beleza? Bom, a Clube Box foi muito legal em me mandar a caixa deles do mês de maio, que chegou agora em junho, mas por conta da pandemia e tudo mais, teve um atraso super compreensível. E explicar para vocês o que é o Clube Box. É uma caixa de assinatura dessas que você assina ou você pode comprar individualmente também. Eles têm essa opção que é bem legal. E você recebe várias surpresas todo mês relacionadas a cinema e também a literatura. No caso, todo mês vem um livro também. Também vem, no mínimo, um DVD de um filme, tem caixas que vêm mais. E também vem uma camiseta especial de cinema que tem a ver com o tema da caixa. E também vários outros itens colecionáveis. Cada caixa tem um tema específico, a da que eles mandaram é Vida Selvagem. Então se você quer saber qual é o tema da caixa atual ou das caixas anteriores, que você também pode comprar, acessa o site deles, é clubbox.com, para dar uma olhada nos preços também, nos planos que eles têm. E fica por dentro aí das novidades deles. Também segue eles nas redes sociais. Então vamos abrir a caixa. Bom, já logo de cara aqui vem um cartzinho, onde eles explicam cada um dos itens que veio na caixa. E também atrás tem alguns conteúdos extras, que eu achei bem bacana. Isso bem diferente. No caso aqui tem um QR Code, onde tem uma playlist, né? Que tem a ver com o tema da caixa. E também uma lista de filmes, né? E filmes e séries que tem a ver com o tema da caixa, o que eu achei super legal também. Uma lista bem grande. Tem muito filme aqui. Tem mais de 30 títulos. Então vamos já logo para o primeiro item da caixa, que foi o que mais me chamou atenção aqui quando eu abri. Que é esse plush aqui, essa pelúcia, do Monstro do Pântano. Olha que legal. Bonitinho. O Monstro do Pântano, para quem não sabe, é um personagem da DC Comics. E que inclusive já teve adaptação para filme, para séries e um monte de coisa. É um personagem bem conhecido para quem gosta de quadrinhos e tal. Já está familiarizado com o Monstro do Pântano. Eu achei muito fofinho, porque ele é um monstro, mas ele é tão fofinho nessa pelúcia aqui. Achei muito bacana. Então vamos para um dos itens mais importantes da caixa aqui. Que é o DVD, né? Ele sempre manda um DVD de algum filme, como eu já falei. E no caso, eles mandaram o Monstro da Lagoa Negra. Esse é um filme de 1954. Ele é um clássico cult dos filmes de horror. Eu achei bem bacana, porque ele foi um dos últimos filmes dos monstros da Universal, né? Que eles criaram aí no passado. Do Homem Invisível, da Múmia e tal. E esse foi um dos últimos que eles lançaram. E que provavelmente, agora como a Universal está revivendo esse universo dos monstros dela. Provavelmente vai ter uma refilmagem. Uma coisa interessante também é que esse filme, ele se passa no Brasil. Na Floresta Amazônica. Então muito legal ter esse DVD agora. Porque é um filme que eu nunca assisti. É um filme de 1954. E agora eu vou poder assistir em uma qualidade muito boa. O outro item da caixa, que eu falei, né? É uma caixa que mistura cinema com literatura. Então sempre vem um livro, pelo menos. E o livro que veio nessa caixa, que eu achei muito legal, é do H.G. Wells. Que é A Ilha do Doutor Muneal. O H.G. Wells é um dos autores de ficção científica mais famosos aí das histórias, né? E esse aqui é um livro de ficção científica bem importante. Que se passa numa ilha também. O personagem, ele é um biólogo e tal. Então tem a ver com Vida Selvagem. Achei muito bacana a escolha desse livro aqui. É um livro de ficção científica que eu adoro. Com certeza eu vou ler. Porque eu adoro ficção científica. Principalmente em livro de ficção científica. Outro item na caixa que sempre vem, como eu falei pra vocês, é uma camiseta. Aqui, ó. Eu vou abrir aqui pra ver melhor. Mas eu adorei a ideia dela. Vocês vão ver que eu uso o tamanho G.G., tá? Você vai falar, nossa, Kai, mas você usa o G.G., você é tão magrelo, né? Não é que eu sou alto. Eu preciso usar camiseta larga, que senão fica estranho. Olha que legal a estampa dessa camiseta. É um mapa, tá vendo? E tem referência a vários filmes aqui, ó. Tem Jumanji, a ilha do Jumanji, né? A ilha da Caveira, que é a ilha do King Kong. Nublar, que é a ilha do Jurassic Park. Emmett, que é a ilha do Tubarão. Muito legal essa camiseta. É uma estampa de camiseta que não é aquelas estampas, assim, é uma camiseta de filme, sabe? E você olha assim, pô, é uma camiseta bonita. E que só quem olhar e reparar mesmo vai entender que é uma referência à coisa de cinema e tal. Eu gostei muito dessa camiseta, com certeza eu vou usar muito. Tem um material muito bom, inclusive. Achei muito legal. Agora vamos pra alguns colecionáveis que eles sempre mandam nas caixas. No caso, veio um cartão aqui. Um cartão postal. Vocês conseguem identificar de que filme que é? Acho que a câmera não vai focar. Mas é o Na Natureza Selvagem. É um cartão postal do Na Natureza Selvagem. Que legal, você pode colocar sua mensagem aqui e mandar pra alguém. Na Natureza Selvagem é um filme muito interessante pra quem nunca assistiu, tá? Principalmente se você estiver na adolescência aí, pensando no que você vai fazer na sua vida. Assiste Na Natureza Selvagem. E tem uma discussão bem interessante sobre isso. E, inclusive, vem um pôster também. Que é um pôster do Na Natureza Selvagem. Um pôster lindo. Uma ilustração, né, bonita do filme, do personagem do filme aqui. E que, inclusive, encaixa muito bem no quadro que eu tenho ali. Atrás do La La Land. Ele tem um tamanho certinho do quadro. Então daqui a um tempo dá pra eu trocar aquele quadro do La La Land ali. Senão fica sempre o mesmo cenário do canal. Muito legal. Eles mandaram esses pôsteres colecionáveis. Que são ilustrações muito bonitas mesmo. Então essa foi a Clubbox do mês de maio. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu quero agradecer também ao Clubbox por ter me mandado a caixa pra abrir, pra conhecer. Eu achei muito legal a ideia deles. Acho que tem tudo a ver aqui com o canal. Então eu acho que era um conteúdo bem legal de trazer pra vocês. De mostrar como é que é essa caixa. E também, se vocês quiserem conhecer mais, entra lá no site deles. É clubbox.com. E também siga eles nas redes sociais. Que eu vou estar colocando aqui embaixo. Então, muito obrigado, Clubbox. Muito obrigado a você também que assistiu esse vídeo. E se você ainda não conheceu o canal, se você é novo por aqui, se inscreva, ativa as notificações pra sempre ficar por dentro dos vídeos novos. E também manda o canal pros seus amigos, porque isso ajuda demais o canal a crescer. E é isso.